Estamos aqui na oficina automecânica Rota Automotiva e hoje eu trouxe minha caminhonete aqui pra trocar o óleo porque já tá na hora de trocar e os profissionais já estão providenciando aqui mas tem um outro profissional aqui também já tá providenciando a troca aqui de um outro veículo vai tirar o tampão agora ali ele faz o esgotamento e coloca todo um óleo novo olha ali, tá aqui ó esgotamento do óleo antigo do motor e aí eu falando aqui com o Rota, com o Jandrei o nosso líder máximo aqui ele mostrou sobre, falou das vantagens da troca de óleo da durabilidade das peças do seu motor trocando o óleo em dia a resistência, a durabilidade das peças aumenta a frequência, a troca regular, recomendação da fábrica isso é um praxe pra quem dirige pra quem tem um veículo automotor mas é recomendadíssimo e a gente lembra a todo instante fazer a troca regular do seu óleo, do óleo do seu motor e aí ele me falou aqui dessa substância aqui do Militec é esse aqui ó, é esse aqui Militec C1 que é um aditivo para óleo é um condicionante de metais que aí ele tem algumas vantagens que eu vou compartilhar com vocês ele vale para 20 mil quilômetros no óleo do seu motor no motor do seu carro reduz a emissão de gases poluentes CO2 em até 70% redução do consumo de combustível redução do atrito e desgastes dos componentes a corrosão né ou seja, então o Jandrei estava explicando que os benefícios desse aditivo para óleo que é o seguinte ele cria uma camada selante entre as peças que estão sendo atritadas no motor ganhando aí uma vida útil maior para o seu motor então é recomendadíssimo aqui ó Militec Militec 1 né que tem aqui a disposição na rota automotiva aqui na Avenida Porto Alegre 548 chega aqui e fala com o Jandrei e a sua equipe e você vai dar uma manutenção adequada para o seu carro usando aí os componentes os fluidos certos para o seu motor aqui ainda o processo está andando lá do outro lado nós temos aí o profissional também trabalhando na caixa automotiva do Unway tá aqui ó né tá trocando disco de embreagem vamos ver aqui olha lá né então se você precisar assistência nessa linha aí disco de embreagem, troca de óleo regulagem de freio suspensão injeção eletrônica os profissionais aqui da rota automotiva estão à sua disposição Avenida Porto Alegre 548 aqui na cidade de Juiz e eu tô aqui com a minha picape trocando óleo aqui, vamos fazer uma manutençãozinha vamos revisar freios também porque os freios são importantes tá bom gente? fica aí a dica, obrigado e até breve Tchau 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 Obrigado.